Vamos fazer um passeio? Dizem que tem um parque municipal da cidade que tem uma avenida e que tem umas lojas. Gosto dessa ideia. Pela estrada fora eu vou... Um, dois, três e... De novo. Portugal é maravilhoso. É sensacional, gente. Além de ser muito bem recebido, sempre. Os shows são muito bacanas, assim. E é muito legal ver o pessoal falando, assim, sabe? Gente que conhece mesmo a música, que escuta e que... que tá acompanhando o que tá acontecendo. Olá. Olá. Olá, Fernanda. Tudo bem? Ah, tudo bem. Como é que é o nome da senhora? Como vai? Não é carioca, não? Não, eu sou mineira. Ah... Sabe que eu conheço o Rio de Janeiro, que eu tive lá dez anos de trabalhar. É mesmo? Cidade maravilhosa. E tem dois filhos cariocas. É mesmo? Tivemos lá e dois filhos cariocas. Sangue brasileiro. O que é que nós vamos comprar? A pessoa não comeu ainda. Não, não. Vai provar o pastelzinho ainda. É. Porque ninguém... Todos... Pai misericordioso. Olha isso. É de abóbora. Olha isso. É de abóbora. Um lanço muito maravilhoso. Seu doutor, eu quero também. Seu doutor, eu gosto muito também. Seu doutor, eu gosto muito também. Alguém aí quer vinho do Porto, gente? Por favor, por favor, então... É, venham, venham. Vai oferecer um vinho do Porto pra gente? Claro, vai. Opa! Um pouquinho. Um pouquinho. Tá, voltou, 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 voltou. Não tô bebendo hoje, mas... Vou experimentar um bocadinho. Só um bocadinho. Águeda! Águeda! Uma hospitalidade do Português. Eita! Fiquei feliz porque acho que ela é lindíssima. É lindíssima. Além de cantar muito bem... É tudo, além de cantar muito bem... Portugal gosta muito dela, não é? Obrigada, que bom. É verdade, é verdade. Obrigada. Tchauzinho, gente. Você costuma sempre passear, conhecer um pouco as cidades, Paula? Eu tento. Sempre que eu posso, eu tento. Mas quase nunca sobra tempo. E... Já chego com o prazo de dormir um pouquinho antes do show, me arrumar, ir pro show, voltar pro hotel, tempo de tomar um banho, às vezes, entrar no voo de novo e ir pra próxima cidade. Então... Geralmente a gente não consegue. Mas eu faço o que posso. Pra conhecer a cidade, sim. Mas isso é engraçado. Todo mundo me pergunta. Nossa, mas você já foi em tantos lugares, né? Os hotéis. Se eu pudesse, quem me dera, né? Poder conhecer todos os lugares, sim. Mas... Trago boas memórias de todos, dos shows. Porque eu acho que isso é o mais importante. É bem corrido sempre. E muitas viagens eu acho que é o mais difícil da vida artística, assim. Porque tá sempre mudando de clima, temperatura, o tempo todo. Você tá na avã gelada, entra no avião, tá gelado. Depois você vai pra cidade que é extremamente quente e tal. E isso é uma coisa que consome muito. Você tem que estar sempre muito bem energizado, assim, né? E preparado pra isso. Essa oscilação. Eu vou subir lá pra tirar a foto. Vou tirar uma foto aqui, gente. Eu quero comprar alguns panos de prato aqui com o guarda-chuva. Pra fazer uns... Eu faço crochê, né? E comecei recentemente a fazer os biquinhos dos panos de prato pra dar pros meus fãs. Então eu acho que vai ser uma ótima recordação daqui levar os panos de prato com o guarda-chuva. Que tem vários, ó. Eu queria um pano de prato que desse pra fazer biquinho com o de crochê. Sim. Tenho assim, estes. Nossa, ele é lindo. O branco eu acho que é o mais bonito, né? Esse é delicato, né? Vou levar os dois, tá? Ok. Isso é ímã de geladeira? Sim. Vou levar esse. Eu sempre compro ímã de geladeira das cidades que eu toco. A geladeira já não tem mais espaço. Eu vou levar esse aqui. Especial de águeda. Comprei ímã de geladeira. E comprei paninho de prato. Esse aqui é de águeda. Comprei paula. Dois demais. Por favor. Aqui é onde eu estive a ver. Eu espero mais lindo que as suas músicas me cantam. Obrigada. Eu vejo as suas músicas de 300 vezes ao vier. Que ótimo. Que me encantam muito. Muito obrigada. Como é que é o seu nome? Dinabela. Que linda. Obrigada por tudo. Obrigada a você. Muito sucesso mesmo. Para nós. Até a próxima. Eu moro no Rio de Janeiro e tenho residência aqui em São João da Madeira. Quer dizer, eu fico lá e cá. Podemos? Então quando eu sou que a Paula Fernandes vinha aqui em Águeda e como eu sou nascido em Águeda, aí eu fiz questão de vir aqui. Olá. Será que eu posso? Tudo bem? Como é que faz? Tudo bem? Como é que faz? Tudo bem? Obrigada. Espero conseguir tirar essa foto. Será uma alegria imensa porque toda a minha família é fã dela e eu um dos maiores fãs também. Cadê a máquina do senhor? Está aqui. Pode tirar para mim? Se puder tirar mais de uma para ver se não fica errado. E é isso. Obrigada. Viu? Ótimo show para você. Olá. Boa noite. Tudo bem? Muito prazer. Olá. Tudo bom? Muito prazer, né? Aqui são dois, né? Oi. Tudo bem? Muito prazer, né? Tudo bom? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela é muito simpática e acho que vale a pena correr alguns quilómetros para ver a Paula Fernandes. Tchau, tchau.